Boa tarde gente, vou trazer aqui para mostrar para vocês aqui mais uma matéria muito importante. Vocês já conhecem o cerrado, o pequi, que é essa fruta que está aqui diante de mim aqui, está vendo? Esse aqui é o pé de chiquezeiro, já é a época da fruta dele, aqui tem até um fruto aqui, está vendo? E eu quero falar um pouco da importância do pequi para a saúde, o pequi gente, além de ser muito nutritivo, a massa dele, ele também contém várias importâncias, a castanha dele. A castanha dele gente, é usada na, por exemplo, para quem tem problema respiratório, é muito boa, por exemplo, asma, bronquite, a castanha do pequi, mas você vai falar assim, como eu vou conseguir, no caso a castanha, o óleo dele, se vocês achar o óleo, vocês podem tomar uma colherinha ou duas ao dia, você vai ver que é muito bom para asma e bronquite. Agora, quanto a castanha também, você pode comer a mesma coisa, a castanha que fica dentro do pequi, vou até apresentar ele para vocês aqui, tem um aqui, eu nasci ele aqui, eu deixei ele adiantado, está vendo? Aqui ó, aqui está o pequi, essa massa aqui é muito nutritiva, muito gostosa mesmo, muito boa, dentro dela, opa, caiu um aqui, mas não tem problema, você vai partir aqui, aí vai dar uns espinhos, vai estar espinhos, aí lá dentro vai ter uma castanha, essa castanha também gente, é muito boa, ela é afrodisíaca, é muito boa mesmo. E o óleo dessa castanha, como eu disse, muito boa para bronquite, asma, problema respiratório. E aí você pode tomar de uma a duas colheres por dia, no mais, é daqui a pequenininha, a colherzinha miudinha, no mais eu quero agradecer a vocês que têm assistido, curtido, compartilhado e fica com essa imagem bonita do nosso cerrado aqui, que é um cerrado muito lindo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.